Todo profissional quer se manter relevante, ser referência no que faz. E não só isso, mas também o seu salário é acompanhar essa relevância, esse sentimento de crescimento. Então vamos lá. Mas como que eu faço para me manter relevante a longo prazo? Eu acho que esse é o maior desafio. Eu quero te dar dois conselhos que estão no meu livro Lidere Fora dos Limites, vou deixar o link na descrição. E os dois conselhos que eu deixo para você. É o autodesenvolvimento e a colaboração. Explica melhor. Uma pessoa que cria uma rotina de autodesenvolvimento, ela está não só a curto e médio prazo ganhando relevância, mas como também está estendendo mais o seu sucesso a longo prazo, no futuro. E não só isso, como quando eu falo autodesenvolvimento, eu estou falando adquirir conhecimento e aplicar conhecimento. Porque não adianta nada adquirir conhecimentos e mais conhecimentos e não pôr em prática. Esse é o ponto um. Outra coisa importante do autodesenvolvimento é você criar uma rotina. Seja em leitura, seja em eventos, seja em cursos, mas você tem que ter uma rotina para se autodesenvolver. E aí entra a colaboração, essa cultura colaborativa, esse ato de compartilhar. Então vamos lá. Eu me autodesenvolvo, eu adquiro conhecimento, eu aplico conhecimento e eu compartilho resultados do que eu fiz, do que eu aprendi e os resultados que vieram, sejam eles ruins ou bons. Porque você vai demonstrar que você está sempre em movimento. E esse movimento é ele que te dá relevância, é ele que te traz olhares como referência. Isso, consequentemente, vai implicar num desejo de equilibrar o seu salário com a sua relevância dentro da empresa, do mercado. Então, são esses dois conselhos que eu quero deixar para você. Crie uma rotina de autodesenvolvimento. Crie uma rotina de colaboração. Aplique os dois de forma simultânea. Entenda que um precisa do outro para que você cresça e seja relevante não só a curto e médio prazo, mas a longo prazo. À medida que você para de autodesenvolver, você está encurtando o seu tempo de sucesso, o seu tempo de relevância, o seu tempo de referência. E também a mesma forma de colaboração. Agora, à medida que você crie uma rotina de autodesenvolver e colaborar, você está não só a curto e médio prazo trazendo boas impressões sobre você, mas como também você está criando um futuro magnífico. Sucesso na sua carreira que eu desejo.